Uma das principais formas de interagir com uma página web é utilizando o mouse. No caso aqui temos o cursor e existem de facto imensos eventos relacionados com o mouse. Já vimos aqui o clique, vamos ver o que é o mouse down, o mouse up, o mouse enter, leave, move, double click e context menu. Depois no próximo vídeo vamos falar sobre os cliques, porque nós temos no nosso mouse, por exemplo, 3 botões ou até mais. Bom, vamos então aqui ao nosso código. Eu tenho aqui um div, que tem um pathing, só para nós percebermos qual é a área que ele está a ocupar. E vamos aqui ao nosso código começar a implementar aqui eventos para verificar a sua sequência. Como é que vamos ver a sua sequência? Com um console.log, simplesmente para verificarmos qual é o evento que está a ser acionado. Alguns vão ser acionados quase de forma instantânea todos uns atrás dos outros. Bom, vamos começar por aquele que é o mais simples. Vamos colocar aqui um document.querySelector. Vamos buscar o nosso div e vamos colocar aqui um addEventListener. Vamos colocar aqui o clique e depois vamos definir logo uma arrow function aqui, que vai ter apenas aqui um console.log e vamos colocar aqui a expressão clique. Portanto, o que é que vai acontecer neste caso? Nós temos aqui, vamos buscar o nosso elemento, vamos adicionar-lhe um evento, que neste caso é o clique e depois vamos ter aqui uma arrow function que vai colocar na consola a expressão clique. Vamos verificar o que é que vai acontecer. Se eu entrar aqui não acontece nada, se eu fizer aqui um clique está ali o clique, ok? Bom, vamos então agora começar a duplicar tudo isto. Se eu agora usar aqui, em vez do clique, o mouse down, tudo junto, vou colocar aqui mouse, vou separar aqui para ser mais fácil de ler. Reparem o que é que vai acontecer agora. Se eu regressar aqui, eu quando fizer um clique, ele executa dois eventos. Bom, mas há aqui uma diferença. Se eu fizer um clique contínuo, ele apenas executou o mouse down. Eu tenho neste momento o meu botão esquerdo do mouse pressionado. Quando eu o largar, é que ele vai identificar que existe um clique. Então o que acontece aqui é que o clique só acontece depois do botão do mouse ir abaixo e voltar acima. Bom, mas vamos ver algo mais curioso ainda. Que é o seguinte, existe também o mouse up. Então eu vou colocar aqui o up. E vamos colocar aqui um up. Bom, qual será a sequência de acontecimentos? Já vimos que o mouse down vem antes do clique. Então reparem o seguinte, quando eu fizer um clique, ele faz primeiro o mouse down, depois o mouse up e só no final é que ele indica que foi um clique. Então reparem que se eu pressionar sempre, faz o mouse down. Se eu largar o botão do mouse, ele faz o mouse up e faz o clique. Vamos ainda ver no que diz respeito a movimentos. Então neste caso eu posso ter um mouse enter. Vamos colocar aqui mouse enter. E este mouse enter vai ser executado quando acontece o quê? Quando eu vou arrastar o cursor do meu mouse e ele vai entrar dentro do elemento. Reparem o que é que vai acontecer aqui na consola. Assim que ele entra, ele faz um mouse enter. Sempre que eu saio e volto a entrar, ele faz o mouse enter. Neste caso ele está ali a agrupar os elementos todos. Bom, eu posso aqui desagrupá-los. Neste caso vou aqui e removo esta opção. E nesta circunstância aqui, o que é que vai acontecer? Sempre que eu entro ali, ele deteta um mouse enter. Bom, temos também o mouse leave. Mouse leave significa a saída do mouse do interior de um determinado elemento. Então, neste caso agora, nós vamos ter não só a entrada, mas também a saída. Reparem, mouse enter, mouse leave e os botões. E o mouse leave, mouse enter e assim sucessivamente. Temos ainda também o double click. Bom, vamos então aqui. Ah, ainda antes desse nós temos também o mouse move. Ora, o que é que acontece no caso do mouse move? O mouse move vai ser detetado sempre que no interior de um determinado elemento, neste caso o nosso div, o cursor do mouse for movimentado. Então vamos ter agora aqui muita informação a aparecer aqui neste lado. Rapaz, vai entrar aqui o mouse enter e depois lá dentro, sempre que eu o movo, ele vai se movimentar. Nós vamos aqui agrupar tudo para ser mais fácil. E reparem, então é o seguinte. Vou aqui recarregar a minha página e agora vamos entrar novamente. Reparem, ele entra e depois reparem ali o mouse move a subir drasticamente o número de vezes em que está a ser executado. Quando eu faço um leave, ele automaticamente sai e registra ali aquele evento. Vamos então finalmente ver aqui o double click. Isto é, se eu fizer um duplo click, o que é que vai acontecer? Neste caso o double click é escrito da seguinte forma. D-B-L, melhor, D-B-L, click. Vamos colocar aqui double click. Vamos aqui regressar novamente e agora cá está tudo aquilo a funcionar. Um click, faz o mouse down, o mouse up e o click e agora duplo click. Reparem que apareceu ali o duplo click aqui em baixo. Ok, o que é que aconteceu aqui? Bom, vamos aqui refuscar tudo isto. Vamos aqui limpar um pouco o que acontece aqui naqueles eventos e agora reparem o seguinte. Nós não temos aqui nenhuma informação, só temos os cliques. Quando eu clico e largo, ele vai fazer o click normal. Faz o mouse down, o mouse up e o click. Se eu agora fizer um duplo click, o que é que vai acontecer? Bom, eu vou ali entrar e vou fazer um duplo click. Reparem, ele fez o mouse down, o mouse up, fez um click. Mouse down, o mouse up, fez um click. E depois é que ele determinou, ah, ok, foram dois cliques em quase simultâneo. E portanto temos ali o double click. Portanto reparem que há aqui um conjunto de eventos que acontecem antes, que nós podemos ou não tratar, depende da nossa opção, como é óbvio como programadores, mas que é preciso terem atenção. Se nós queremos ter um click e um double click, então teremos que ter atenção que o click vai ser executado primeiro do que o double click. E finalmente, vamos aqui ver o context menu. Eu vou aqui desativar este e vamos fazer aqui um document. Vamos copiar aqui document query selector div. Aqui vamos colocar um context menu. Ora, o que é que é o context menu? É quando nós clicamos com o botão direito do mouse. Então, menu de contexto. Vamos aqui verificar o que é que acontece quando eu entro dentro do meu elemento e clico com o botão direito do mouse. Reparem, ele fez o mouse down, mouse up e depois é que ele detectou o menu de contexto. Agora sim, eu posso escolher aqui uma das várias opções que existem, que vocês já conhecem, nomeadamente ver aqui o código fonte, ver o inspect. Ora, isto permite-nos ter uma noção, de facto, do conjunto de eventos que podem ser disparados pelo sistema e também que podem ser captados pelo JavaScript e tratados de acordo com aquilo que nós pretendermos fazer.